O que é seu logo hoje? Seis e... Seis horas da manhã e eu acordar, né? Sabe o que eu não sentava? Tem um café na tecladeira? Lógico Tem um café? Lógico Não tem nada, não Segura? A nossa? Olha, tem uma lembrina lá Lembrina ainda tá, né? Coloquei tudo a comida aqui já pra esquentar, gente Ó, pra fazer a marmita Uma daminha ali É... Vou coar o café aqui Tava brincando com ele Fez seis horas e eu acordar Brincadeira, né, gente? Brincando com ele Vai compensar lá fazer saia? Eu pudei o pai me arroz dos cinquenta, oitenta Fazendo uma semana Não ia compensar dele? Compensa fazer ele Não vai compensar Porque não, não vai acabar talvez Compensa não, né? Tem que acabar esse lá Quatro, três, já fez com esse balanço Vai lá pinta Daí se vai ter na tezinha E vai passar quarto, três, já fez Olha só, gente Que bonitinha A marmitinha dele Coloquei uma colher aqui, ó Eu vou almoçar sem você, bebê Vou ficar com saudade Sério mesmo? Bom dia Sério mesmo, vai me dar vontade de chorar na hora do almoço Só colocar agora no sacolo e levar E eu falei pra ele levar o café também Porque eu não sei porque ele faz tanto café cedo, gente Pra jogar um pouco fora Me dá uma dó Exageradinho, velho E ele ainda tá comendo, gente Aquela torta lá de arroz que eu fiz Ficou boa, né, João? Torta bolinha Torta bolinha Aí, agora que tá acabando, ó Deu pra bastante tempo Não ficou ruim, não Ficou boa Eu não comi mais, não Só comi no dia Tá boa ainda? A Maria, ela comeu o ano É, a Maria, a Ana tá comendo também Ficou gostoso, gente Ficou ruim Mas eu, quando eu faço essas coisinhas Eu gosto de comer mais no dia que eu faço Depois eu não gosto mais Então é isso aí Já é agora Seis e dezenove Que hora que você vai? Seis e quarenta e cinco? Seis e cinquenta? Seis e quarenta Seis e quarenta? Você acorda cedo, então, hein? Seis e cinquenta? Por que acordar tão cedo? Tomar café de boa Tomar café de boa Gente, ó Eu não levanto café Fazer café pra ele Por quê? Porque ele não me acorda Ele fala assim Que eu levantando pra fazer Ou ele fazendo o tempo É o mesmo, né, João? Aí ele nunca me chama Ele tem dó Toda vida Ele faz café Desde quando ele era solteiro Ele levantava na casa dele Fazer café primeiro que todo mundo Machuquei Ô, meu Deus Salmos de número setenta e dois Versículos dezoito e dezenove Bendito seja o Senhor Deus O Deus de Israel Que só ele opera prodígios Bendito para sempre O seu glorioso nome E da sua glória se encha toda a terra Amém e amém Gente, nesse tempo frio Olha só como que fica a janela Tudo molhado, olha Tudo molhado Fica até escorrendo Porque é frio, né? E aqui dentro de casa Quentinha Aí fica desse jeito Tem que passar um pano aqui, ó No blackout aqui Que começa até a mofar Por causa do tempo úmido Começa a abrir essa casa Continua É... Chove um pouquinho, ó Para um pouquinho Fica pingando, sabe? E olha aqui quem já acordou Dá bom dia aqui, meu amor? Bom dia Tudo bem? Vamos levantar? Vamos pra lá? Tá tudo Vem no meu colo, vem Quero ir no colo Tá com frio? Pequenininha Agora já são oito e cinquenta e três E eu tava levantando da cama Essa pessoinha foi lá correndo Parece que ela sabe, gente A hora que eu vou levantar da cama Ela sabe É... Depois que o Divaldo saiu Eu não dormi mais Não... É assim, gente Eu tirançarro no último vídeo Pra vocês, né? Falando que horas que eu ia acordar O cabelo da pessoa Que horas que eu ia acordar Mas é assim Se eu acordo Eu não consigo dormir mais Aí eu tava lá na cama, sabe? Mexendo com os negócios de vídeo lá Tudo mais E não consegui dormir mais, não Aí fiquei lá até agora, né? Aí peguei e levantei Aí a Maria também já acordou Né, Maria? Eu vou fazer agora alguma coisa Pra gente poder comer Acho que eu vou cozinhar ovo Acho que daí todo eu como As meninas comem também Eu já falei pra vocês Que eu enjoei, né, gente? De ovo de manhã Mas ovo cozido até que vai, sabe? Com um pouquinho de leite com café Uma frutinha E desce Eu vou cozinhar ovo aqui pra gente agora E vou sentar ali Vou ver se eu assisto vídeos Alguma coisa E depois eu vou dar um jeito Na minha casa, gente Que hoje eu quero dar uma faxinada Na minha casa Como vocês já viram aí, né? O Divaldo não vai vir almoçar em casa Que ele vai ficar lá mesmo E é isso Nos acompanha aí um pouquinho No nosso dia de hoje Pode falar? Gente, olha Olha, eu tenho um desenho Um desenho Falou Que banane Laranja E também maçã Faz bem pra saúde É, você viu um vídeo Falando que banana Maçã e laranja Faz bem pra saúde? Isso mesmo Parabéns Tá certinho E olha só, gente Que dormiu aqui na pia ontem A loucinha Que a gente jantou tudo Ai, acabou que ficou tarde Aí eu deixei aí pra hoje Então deixa eu pegar o cané aqui Colocar os ovos Vou cozinhar quatro Ó, dois pra mim Um pra cada um das meninas E eu sempre coloco um pouquinho De vinagre na água, gente Porque diz que o vinagre Não deixa o ovo quebrar Se ele acabar quebrando Não deixa ele vazar Tudo pra fora, sabe? Aí é um costume Toda vez eu coloco o vinagre Pra poder cozinhar Maria quer falar mais coisa, gente Mais coisa Olha Que bonitinho Isso dá Ele tá no sofá Véia, né? Que bonitinho, gente O xodó Entrou lá dentro do sofá Véio Isso que você queria falar? Lá é quentinho pra ele, né? Sim Ela vai fazer uma casinha Pra ele, não é verdade? Sim Aí lá é quentinho Enquanto isso Amanhã Eu falei pro pai Fazer uma casinha Pro xodó E ele não fez É, ele não fez ainda, né? Mas ele vai fazer Deixa eu achar a tarefa da Ana Olha só, tem roupa dobrar Que eu tô querendo Dar uma olhada Porque a tarefa de hoje Ela já fez ontem Aí eu quero dar uma corrigida Olhar se tá tudo certinho Acho que tá aqui dentro Vai, cadê? Onde ela colocou? Aí já mandar lá no grupo já Achei aqui, ó Então deixa eu dar uma corrigida aqui, gente Assim que eu corrigir Mandar no grupo A gente já toma nosso café Tudo certinho E como eu falei Daí eu já começo a dar um jeito Na minha casa, né? O Divaldo, como hoje Ele vai ficar no serviço Aí já tem carne, arroz Tudo pronto ali pra mim Pra as meninas comerem mais tarde Aí na hora que a gente sentir fome A gente come E é bom que quando eu começar A limpar a casa Eu não preciso parar Pra poder fazer almoço, né? Que ele já levou, tadinho Aí eu paro Na hora que eu acabar tudo A gente almoça E hoje eu não vou lavar banheiro Mas quero dar uma faxinada Nos quartos, na sala Aí amanhã Eu faxino aqui na cozinha, né? Aí assim a gente vai levando Porque o banheiro Eu lavo uma vez na semana Aí nos outros dias Eu limpo Daí todo dia eu limpo, né? Mas lavar uma vez na semana só E aí Se inscreva no canal. 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 Limpei tudo, tudo aqui. Tirei pó de tudo. Tirei pó de tudo ali. Aqui também, gente. Tirei pó de tudo. Limpei bem limpo. Tirei do lugar. Aí eu deixei esses dois bancos do carro aqui assim, ó. E aquele lá no canto. Daí eu coloquei essas coisas em cima, ó. Então, tá tudo limpinho ali por trás, ó. Então, tá tudo limpinho ali por trás. Limpei a janela aqui também, ó. Tudo limpinha. O espelho. Limpei tudo, gente. Afastei aqui as coisas do lugar pra limpar atrás. Olha só que gostoso que ficou. O quarto das meninas também. Limpei todo o guarda-roupa. Afastei o guarda-roupa do lugar. Limpei embaixo. Limpei atrás dele pra tirar toda a sujeira. A mesma coisa com a cama e com o berço, sabe? Limpei atrás da cama. Todos os pauzinhos dela. Do berço também. Dessas coisinhas aqui. A janela do quarto delas também. Então, tudo que eu fiz em um cômodo, gente, eu fiz em todos, ó. E limpei o chão da casa toda bem limpinho por trás. Por debaixo das coisas tudinho, ó. Corredor aqui. A sala também. Limpei a janela da sala. Passei um pano no sofá. Passei um pano no rack. Limpei tudo, tudo nele. Afastei ele. Limpei atrás. O chão também, ó. Então, foi uma faxina. Faxina mesmo, gente. Olha, gente, essa menina aí. A Ana tá lá, ó. E a cozinha aqui, gente, eu só limpei o chão bem limpo. Limpei a mesa, aquele armário, esse daqui. Só assim, superficial mesmo, sabe? Porque daí a faxina amanhã vai ser na cozinha. Mas ali pra dentro, gente, nossa, tá tudo faxinado. Nossa, muito, muito bom mesmo. Aqui atrás, ó, eu lavei a área. Aqui, ó, tá bem limpinha. Lavei bem lavadinho. Essas roupas aqui, vocês lembram que eu tinha estendido lá fora, né? Aí, as aqui de dentro, secou tudo bem sequinha. E essas lá de fora tinha ficado úmida ainda. Aí, eu peguei e estendi tudo aqui. Eu acho que de tarde já dá pra recolher elas. Porque daí elas já vai tá seca. E eu tinha falado pra vocês que hoje eu ia lavar roupa, né? Mas com esse tempo, gente, difícil de secar roupa. Eu não vou lavar, porque eu sei que não vai secar. Aí, eu vou deixar pra lavar segunda ou terça. Não vai ter muita, muita roupa, não. Aqui, ó, dentro do tanque tá uns calçados, tapete, pano de chão que eu lavei. E eu vou centrifugar depois. E tá aí, ó. Então, é isso, gente. Nossa, que gostoso. Faxinei toda a minha casa, sabe? Mas tudo, tudo, tudo mesmo. Cinco janelas, tudo. Aí, amanhã, como eu falei, eu faxino toda a minha cozinha. A janela da cozinha também. Porque, ó, quando a janela tá suja, dá pra vocês ver perfeitamente, gente. Olha só como essa janela tá manchada, tá vendo? As outras da casa tá tudo limpinha. Olha só que céu mais lindo. Olha lá, gente. Meu Deus, que céu perfeito. Eu amo ver o céu. Então, é isso. Aí, agora, eu vou esquentar a comida pra mim e pras meninas comerem. Eu vou esquentar o arroz. Vou esquentar a carne. E o feijão, vocês acreditam que acabou tudo ontem, gente? Porque não deu muito feijão. Foi bem pouquinho. A gente comeu ontem à noite com arroz. E daí, hoje, eu ponhei na marmita do Divaldo. Acabou. Mas eu vou comer arroz, carne com as meninas. Vou fazer uma saladinha também. E é isso, gente. Olha, pensa no alívio que eu tô. Acho que vocês devem imaginar, né? Tudo bem limpinho e cheiroso. Glória a Deus, né? Pela vida e saúde pra gente limpar a nossa casinha. Oi? Vixe, a Maria fica incomodada com as etiquetas das roupas da Maria, né? Pergunta se a pessoa penteou o cabelo. Não, gente. Olha aqui. A pessoa não penteou o cabelo. Tá desse jeito ainda. Só escovou o dente, fez as coisas assim e o cabelo ficou, ó. Aí, a Ana me ajudou também, né? A Ana dobrou roupa. A Ana guardou a roupa daí. Ela lavou a loucinha aqui. Limpou o fogão. Limpou a mesa pra mim. Ela me ajudou também, gente. Graças a Deus, né? Se não fosse a Ana me ajudar com algumas coisinhas, eu ia demorar muito, muito mais. Então, deixa eu esquentar nossa comida agora. E o que a Maria quer falar? Olha, só não limpo aqui, ó. Ah, e eu não limpei. Ela tá falando que eu não limpei atrás do fogão, gente. Que eu não afastei o fogão. Porque hoje não é o dia, meu amor. A mãe vai limpar amanhã. Então, é isso, gente. Deixa eu esquentar aqui nossa comida, que agora já deu fome. Tadinho do Divaldo. Se ele estivesse em casa, agora ele estaria indo trabalhar, que é meio-dia e pouco, né? Meio-dia e meio, meio-dia e quarenta. Por aí é que ele sai de casa. Vamos, minha gente, almoçar. Tá aqui minha comida. Não fiquem assustados, porque eu sou carnívora. Gente, eu sou carnívora. Meu Deus do céu. Fiz aqui uma saladinha de tomate. Aí eu temperei com azeite, sal, limão e orégano. Fica gostoso, gente, orégano. Maria tá ali comendo já. A Ana fala que tomate é fruta. Diz que é fruta mesmo, né, dela? Ela come tomate e cenoura, né, filha? Puro? O que você quer falar, Mari? Sim, sem tempero, senhora. O pai chegou, não. Tá querendo enganar nós, é? Tadinho do pai, né? O lugarzinho dele ali, tadinho. É, já era pra ele estar no serviço já, que essas horas a gente já tinha almoçado já. Ai, mas é isso, né? Então vamos comer aqui, gente. Matar a fominha, né? Vamos papar. Pronto, gente. A pessoa amarrou o cabelo aqui, né? Já escovei o dente, pós-almoço. E só tem um pouquinho de loucinha lá, gente, na pia do almoço mesmo. Só os pratinhos meus e das meninas. As panelas também. Aí depois a dona lava pra mim. Agora eu vou pro sofá. Vou pegar uma cobertinha porque tá frio. Coloquei a blusa de novo porque daí o sangue esfria. E a gente começa a sentir frio de novo, né? E fala pra mim, gente, se tem coisa melhor do que você pegar uma cobertinha depois da sua casa toda limpinha. Não existe sensação melhor pra dona de casa, não, viu? Assim, se referindo a casa, né? Ai, meu Deus do céu. Mas é isso. Vou pro sofá agora. Que hoje eu tô muito conversadeira no WhatsApp. Tô conversando bastante com as amigas. Graças a Deus, hoje eu tirei um tempinho pra fazer as coisas conversando com elas. Porque tem dias que eu sumo e as pessoas falam, meu Deus, cadê essa menina? Então... Aí eu vou sentar no sofá, vou editar vídeo, vou conversar com as amigas. Vou fazer capa, vou assistir também. Vou fazer de tudo, gente. Agora, tarde ali. Mais tarde eu faço alguma coisinha pro nosso café da tarde. E é isso, né, gente? Não vejo a hora de chegar a noite pro meu bebê chegar, todinho. Eu lavei lá fora e moiei minha meia. E a dó de tirar a meia do pé, porque... Olha, eu tinha apanhado todas as almofadas aqui, ó, nesse sofá. Porque a Maria tava sentada naquele ali, se rolando toda. Então, eu tava com dó de tirar a meia do pé, só porque foi ele, gente, que foi lá cedo, colocar a meia no meu pé e me acordar pra me poder levantar, arrumar comida pra ele. E eu falei pra vocês que quando eu acordo eu não consigo dormir mais, se eu levantar... Porque todo dia quando ele sai, ele vai lá, me acorda, né, pra dar o beijinho de tchau e... Né, eu falo pra ele ir com Deus tudo. E eu durmo de novo, porque é ali, sabe? Assim, rapidinho. Mas se eu levantar, gente, aí eu não consigo dormir mais, não. Então, hoje eu levantei super cedo, né, geralmente eu levanto oito, oito e pouco, nove no máximo. Aí, alguns dias, quando a gente extrapola, a gente acorda dez horas, né? Mas é isso, gente, eu vou ficar aqui mexendo no meu celular enquanto a Maria enjoa. Porque daqui a pouco ela enjoa. Ela pode tirar, mãe. Aí eu pego o tiro, coloco vídeos ali na TV, a Ana tá ali com as amigas dela no celular. E é isso, né? Graças a Deus, que Deus abençoe muito, muito a cada um de vocês. Espero que vocês estejam bem, abençoados e nunca se esqueçam, viu? Que Jesus te ama muito, muito, muito mesmo. Vou ser muito especial pra ele. E vocês também são muito especiais pra mim, também amo muito vocês. O que você quer falar? Olha, a Ana não tá nas minhas, ela não tá no joguinho. Ah, é no joguinho, Ana? Ah, é no joguinho, então, gente. Eu falo... Estava falando com as amigas dela hoje, tá quieto. Ontem ficaram o dia inteiro conversando, hoje estão quietos. Mas é isso, gente. Deixa eu relaxar aqui um pouco, que eu mereço. Porque eu tô até com dor nas costas, tô indo trabalhar. Como eu mostrei antes e depois, né? Não dá pra vocês terem noção o quanto eu trabalhei. Mas tudo que eu falei pra vocês, eu fiz. Limpei muito, muito, muito bem limpo. Graças a Deus. Se referindo ao meu cabelo, né, gente? Que eu só fui lá amarrar agora esse coque de... Ai, meu Deus. Coque, né? De dona de casa. Porque eu sei que não é todo mundo que usa coque. Mas eu uso, gente. Eu deixo ele mais amarrado, o rabo de cavalo, às vezes. Mas o mais rápido é assim mesmo, amarro. E quem nunca, né? A dona de casa que já foi fazer as coisas e não penteou o cabelo, vai pentear o cabelo depois. Essa é a minha realidade, gente. Olha, como que se diz? Nua e crua. Minha realidade pra vocês. Vou pentear o cabelo, às vezes, depois que eu terminei tudo. Gente, o travesseiro vai ficar num sofá só, porque olha lá. Nossa, Maria. Gente, o travesseiro vai ficar num sofá só, porque olha aqui. É porque você tava se rolando naquele ali, você não lembra? Aí a mãe deixou ali livre pra você. Entendeu? Ela bem assim, mãe, deixa eu falar um negócio do vídeo dele. Mas o que você quer falar dela? Você vai ver. Não quis vir falar o que ela ia falar antes, né, Ana? Será que deixou livre só pra ela? É, então. Gente, deixa eu aproveitar e falar uma coisa pra vocês. Corre lá no canal delas, no canal das meninas. Elas tá postando vídeo mais ou menos umas duas vezes na semana. Vai lá, dá aquela força pra elas. Né, Fia? Hoje eu vou postar um. Hoje ela vai postar um. Eu vou deixar o link do canal delas aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Vai lá ajudar vocês a chegar nos primeiros mil inscritos, né, Fia? Vai ficar muito feliz. Então é isso, gente. Bora lá, dá aquela forcinha pra elas. Gente, voltei aqui pra falar com vocês. Agora já são 3h52. Já vai dar 4 horas. Eu tava ali na sala até agora. E, nossa, vou falar pra vocês, gente. Eu tô numa dor na minha barriga, numa cólica intestinal. Que, nossa, fazia tempinho que não me dava. Eu tenho aquela síndrome do intestino irritável, sabe? Não sei se vocês já ouviram falar. Aí, de vez em quando, me dá essa dor. Não tem o que fazer, sabe? Só eu ir no banheiro pra resolver. Falar assim, vocês já entendem, né? Mas dói, dói, dói. Dá umas cólicas. Ai, mas é normal. De vez em quando acontece isso. Mas pensa na dor. Agora eu acho que eu vou fazer, gente, pra nós tomar de café, ó. Um bolo de chocolate desse aqui da Zaelle. Eu vou fazer ele na forma normal. Vou assar na airfryer. E não vou fazer cobertura, nem nada, sabe? Chocolate, aquelas coisas. Não, vou fazer ele sequinho mesmo. Pra gente tomar de café da tarde. Tem mais dois pacotinhos ali. Aí, os outros eu faço, sim, com recheio. Do jeito que eles mais gostam, né? Eu gosto com recheio também, né, gente? Não vou mentir, não vou ser hipócrita. Falar que eu não gosto. Mas eu amo também o bolo sequinho. Assim, sabe? Muito bom, né? Então, eu vou fazer. E vou colocar meu celular pra carregar. Porque meu celular já pediu bateria. Porque eu tô gravando desde cedo, né? E é isso, gente. Aí, depois eu mostro o nosso bolinho pra vocês. Como ficou. Na airfryer, ele não fica tão lindo, tão lindo. Mas ele fica pronto rapidinho. Economiza gás. E tudo mais. A airfryer não gasta lá aquelas coisas de energia. Como eu falei pra vocês. É muito pouco mesmo. Eu quase não vejo diferença. Aí, quando é bolo pequeno, assim, eu prefiro fazer ali. Mas tô ali. Assisti bastante vídeo. Tô conversando bastante com as amigas. Mas confesso pra vocês. Eu tava falando com a amiga minha agora há pouco. Com a Cris. Um beijo, amiga. Eu falando assim que o Divaldo não veio almoçar em casa. Gente, ah, eu sou muito sentimental, sabe? Tem hora que eu fico brava comigo mesma por não ser assim. Ele não veio almoçar em casa. Parece que tá faltando alguma coisa. Saber que ele vai chegar mais de tardezinha. Ele vai vir lá pela E-7 e meia, que é o horário que ele tá vindo. Que mesmo ele ter ido mais cedo, mesmo assim ele vai ter que vir mais tarde. E, ai, fica aquilo que parece que tá faltando alguma coisa, sabe? Em saber que ele vai chegar. Daí logo depois a gente vai dormir. Amanhã ele vai trabalhar de novo. É uma benção, né, gente? Mas, não sei se vocês têm esse pensamento assim, às vezes. Ai, não sei porquê. Parece que ele não teve vindo a um sair em casa. Parece que tava me faltando alguma coisa. Mas eu acho que é por tudo isso que tá acontecendo por aí, né, gente? Que a gente tá vendo, que a gente tá ouvindo. Aí a gente fica mais sentimental, né? Mas, se Deus quiser, logo tudo isso vai passar. Em nome de Jesus. É tudo fase. Nada é pra sempre. Pra sempre é só a presença do Senhor nas nossas vidas, né? E depois na eternidade. Porque, enquanto aqui, nada é eterno. Nada é pra sempre. Tudo passa, tudo muda. Tudo fica diferente. Somente Jesus Cristo permanece para sempre. Mas acho que vocês entenderam, né, gente? Porque pode ter pessoas que vão pensar assim, Nossa, você tem que agradecer que teu marido tá com vida e saúde. Ele não veio porque ele levou comida e tudo. Eu sei, gente. Eu sei de tudo isso. Mas, sabe aquele sentimento assim, bobo, que vem às vezes? Então, é isso que aconteceu. Né? Graças a Deus é vida, é saúde, é trabalho, é tudo. Mas, quando a gente tem uma rotina assim, certinho, Aí acontece alguma coisa, parece que fica estranho, fica diferente. Vocês me entenderam, né? Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu gosto de untar a forma, gente, com óleo e achocolatado, ó. E esse bolo aqui é a coisa mais fácil do mundo, né? Toda vez que eu vou gravar o fudor, começa a latir. Esse bolo aqui, ele é a coisa mais fácil do mundo, né? É só misturar o ovo. Não, Maria, não põe aí. O ovo, a margarina e o leite, bater e pôr passar. Bolo de cenoura, qualquer outro tipo de bolo, se eu for fazer aqui em casa, Eu faço caseiro mesmo. Agora, esse bolo de chocolate assim, gente, de pacotinho, a gente ama. O natural de chocolate a gente gosta também, mas, ah, esse aqui a gente gosta mais. Muito bom, né? Principalmente esse da Zaeli. Pra mim é a melhor marca, é o que mais ficou gostoso. Então, eu vou rapar aqui, ó, e colocar lá já pra assar. Eu gosto de untar assim com o achocolatado, que ele fica mais pretinho, mais bonitinho, Fica até mais gostoso, sabe? Depois que assa. Principalmente quando vai comer assim, sequinho. Agora, enquanto o nosso bolo assa ali, tá desfocando. Ali no airfryer, eu vou lavar a loucinha que eu sujei pra fazer o bolo e limpar o fogão. Que a Ana lavou já hoje a loucinha do almoço, mas não limpou o fogão. Aí eu vou terminar essas coisinhas ali. Esperar o nosso bolo assar pra gente comer. Olha só, gente, nosso bolinho. Que bonitinho que ele ficou. Tá prontinho aqui, ó. A gente já vai sentar, já vai comer. Vou ver se as meninas querem um leitinho. Vou fazer, não sei se elas querem. Ai, não quer leite não, não quer leite não, só bolo, né? Eu gosto de doce com doce. É, doce com doce, Maria. Vamos comer no bolo, depois se tua barriga querer leite, nós faz leite daí. Então tá aqui, gente. Eu deixei já esfriar um pouquinho pra gente poder comer. Limpei o fogão, como eu falei, lavei a loucinha. Agora só tá ali, ó, airfryer. Mas o que é da airfryer nem sujou, só tá forma de bolo lá. Depois eu vou fazer café pro Divaldo. Começar a dar banho em umas pessoas, tomar banho. Dar banho em outra pessoa, tomar banho também, que tá esfriando, viu? Imagina eu dar banho, não sei, Fia? Que tá esfriando. Oi, o que você quer falar? Olha, mas minha barriga até é leite. Sua barriga quer leite? Bolo? Então tá bom, daqui a pouco nós ver isso. Então vamos tomar nosso cafezinho aqui, gente. Uns pratinhos aí pra gente comer. Então é isso, gente. Já vai dar cinco horas. Depois que a gente comer, eu vou ficar aqui mais um tempinho, né? Vendo algumas coisas. Porque vida de quem grava é isso, gente, sabe? A gente fica bastante no celular. A gente fica bastante no celular, né? Mas é normal. Eu gosto desse trabalho que Deus proporcionou na minha vida, graças a Deus. E eu vou encerrando esse vlog por aqui. Porque daqui a pouco já começa a sua rotina noturna. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ter passado aí esse dia inteiro com a gente. Deixe seu like, que me ajuda muito. Se inscreva você que ainda não é inscrito. E compartilhe esse vídeo com os amigos e com os familiares. Um super beijo. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua família. Livre vocês de todo o mal em nome de Jesus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Que vocês tenham um ótimo e abençoado final de semana em nome de Jesus. Dá um tchauzinho aqui, Maria. Tchau. Dá tchau, Ana. Tchau. A Ana tá lá guardando o prato que ela tinha pegado pro pai dela também, gente. Tá achando que o pai dele tava aqui. Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.